Policiais pertencentes a ROCAM observaram um carro em atitude suspeita, não deu outra. Os policiais foram até lá e lá tinha um casal e esse casal estava realmente aprontando. As motos faziam ronda lá na Cidade Nova, que é uma prática da polícia militar. Em um determinado momento, eles encontraram esse veículo, lá tinha um casal, fizeram abordagem, eles entenderam uma certa divergência nas explicações e os policiais mantiveram contato com a nossa central para visualizar, identificar a identidade deles. E lá foi constatado que contra ele havia em desfavor o mandato de prisão em aberto. Ronaldo do Piauí ou Ronaldo é aqui de Timão? O mandato de prisão estava em desfavor do Tribunal de Justiça do Piauí. Então está aí Ronaldo, um homem que é preso na cidade de Timão, no estado do Maranhão, pela ROCAM. Como bem disse o coronel, um carro em atitude suspeita, a polícia já tem ideia do que está acontecendo. A prisão de Ronaldo por policiais do 10º 1º Batalhão ROCAM entregue na central de flagrantes. Talente, então na tela da TV Anteira.